E aí, a cor linda, as rosas do deserto aqui, ó, ali, ó, branca, aí, ó, 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 aí, E aí, esse aqui também, ó, e rabo de macaco, ó, rabo de macaco, aí, aí, ó, aí, cada uma mais linda do que a outra, ó, Olha aí, olha aí, aí, branquinha, aí, ó, aí, ó, tem essa aqui, ó, É isso, rabo de macaco, ali, ó, show, ó, 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 ó Tchau.